Pessoal, eu vou derrotar aquela cobra de fogo! É uma cobra muito rara e esquisita, na verdade eu nunca tinha visto! É tão rara que deve ser a única cobra de fogo no mundo todo! E ela fica lançando fogo! E hoje, eu, Nitro, vou acabar com ela! Afinal de contas, eu tenho batata comigo! E também tem uma espada aqui, mas a mais importante é a batata! Na verdade, não é uma espada, é uma lança! E vamos acabar com aquela cobra flamejante! Eu não sei qual é a fraqueza dela, mas... Quer dizer, eu já sei! Sou eu a fraqueza dela! Vamos lá! Tá legal? Eu vou trazer o meu barco um pouco aqui perto da ilha e vou deixá-la aqui pra não chamar muita atenção! Exatamente, acho que isso que é um bom plano! Certo? Vou vir até aqui, chegamos na ilha! Tá, ela tá ali, gente! Eu não sei se ela se comunica, se ela faz alguma coisa! Eu acho que ela deve fazer só... É uma cobra, né? Afinal de contas! Tá legal! Vamos lá aqui, acabar com ela! Vamos lá! Você... Pensar aqui! Você... Conversa! Vai! Vem cá, então, pro fight! Quem é que eu penso que eu sou? Ai! Meu Deus do céu, o que é isso? Ela jogou um fogão! Quem é que eu penso que eu sou? Eu sou... Eu sou aqui, queridinho! Eu sou o Nitro! Você pensa que você é o Hulk, é? É o... Ah! Nitro! Eu... É Nitro! É Nitro! O herói que vai acabar com você, exatamente! Ah, é? Ah, a sua cobra pilantra! Ah! Vem cá! Ah, o que é isso? Nitrinho? Não, me chama de Nitrinho! Ah, então tá bom! É, eu sou o Nitro! Chama de Nitro 1 grande! Nitro! Nitro 1 grande! Vem cá! Ah, ela tá botando... Nitrinho! Você vai conseguir! Não, me chama de Nitro 1 grande! Quer saber? Toma aqui! Vou jogar a toma em você! Ai, meu Deus do céu! Caraca, ela tá me botando fogo toda hora! Meu Deus do céu! O que é isso? Ué, é impressão minha? Ou você levou um dano quando eu joguei água em você? Sai fora! Você tá tensa? Por que você tá tão tensa assim? Eu não tô tensa! Ah, você tá parecendo também tensa! Ai, meu Deus do céu! Quer saber, gente? Talvez eu tenha descoberto a fraqueza dela! Você vai ver! Claro! Quer saber? É mesmo? Eu vou ver o quê? Toma! Um bão de água no peito! Toma! Isso! 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 Toma aqui! Isso! Boa, boa, boa! Tá legal! Eu vou continuar com o meu plano! Vem cá! Toma água! Toma água! Toma água! Isso! Boa! Ela tá levando dano, pessoal! Ela tá levando dano! Ai! Meu Deus do céu! Você botou fogo na água! Como você faz isso? Ah! Cada vez mais! Você vai levar mais dano! Ah! Agora a pergunta é... Até quando você vai durar? Quer saber? Eu vou pegar mais balde de água aqui! É isso que eu vou fazer! Você é um nichinho pequeno! Ah! Você é bem gigante! Isso daí é verdade mesmo! Mas você... Eu sou! Eu vou acabar com você! É isso que eu vou fazer! Calma! Eu vou te pegar mais água! Mais água! Você ousa! Ah! Como eu ousa o quê? Acabar com você? Quem mandou invadir a cidade? Hein? Se você vergonha! Ai! Eu invado aonde eu quiser! Toma! Um balde! Mais um balde d'água! De novo não! Isso daí! Eu vou colocar mais água! Mais água! E mais água ainda! Calma! Vou pegar mais um balde! Tá legal! Até a gente derrotar ela! Eu tô ficando fraco! Isso! Isso! Perfeito! Perfeito! Tá legal! Vou continuar! É só continuar! Toma! Mais um balde d'água! Toma! Ai! Eu tô escarregando! Você vai cair na água! Você vai cair na água! Adeus! Sua cobra! Isso mesmo! Ha! 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 Bem feito pra você, cobrinha! Derrotamos a cobra de fogo! Vitória! Cobrinha! O que você tem a dizer com as suas últimas palavras? O fogo vai te amaldiçoar! Você vai pagar por isso! Calma! Como assim? O fogo vai amaldiçoar? O que eu vou amaldiçoar a cobra? Você será a cobra de fogo para sempre! O que você quer dizer? Ai! Eu tô meio... Ai! Ha! 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 Que isso? É sangue! Mas eu não vi ela me atacando! Ai! O que tá acontecendo? Ai! 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 Meu Deus! Cadê a cobra? Ai! Ela deve ter morrido! Oi! Cobra de fogo? O que tá acontecendo na minha tela? Que negócio que é esse? Cobra de fogo? Que papo maluco! Alô! Hã? Que... 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 Que que foi? Oi! 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 Fala! Fala! Né! Oi! O que que foi? Tudo bom? Você já acabou com a cobra nojenta, horrorosa? Ui! Que noixão de falar dela! Já me dá um arrepio aqui! Ah! Já acabou com ela, né? Acabar com... Com ela? Ah! Ah! Espera só um segundo só! Olha, eu vou... Já falo contigo! Pera só dois segundinhos só! Tá bom, tá bom, tá bom! Gente, eu tô meio esquisito! Meu corpo tá... Que é isso?! É... Meu Deus do céu! Que que é isso?! Gente! Eu virei uma... Uma... Pera, pera, pera... Oi, 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 oi! Oi, 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 oi! Oi! O que você falou? Tá tudo bem? Você tá meio... Não, não... Estranho aí? Não, não, amor! Eu tava... Eu tava... É... É que eu tava aqui meio cansado porque eu acabei com ela aqui agora! Eu também com ela! Ah! Você acabou com ela, então! Ah, que orgulho que eu tenho de você, hein, Nitro! Ah, obrigado! 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 Acabei com ela! Pois é, moita! É isso aí! Tem que acabar com todas as cobras do mundo! A cobra não deve existir, não Mas deve ter umas que são boas, né? Deve ter algumas ali que são Eu tenho certeza que todas são massas Ah, então... Então tá bom, então Tchau, tchau, Léo Tchau Gente, meu Deus do céu Eu virei uma cobra de fogo Que negócio que é esse? Eu virei metade cobra de fogo, na verdade, né? Olha o meu corpo Ela me amaldiçoou essa cobra Ela me transformou numa igual a ela Caraca, gente Que isso? Que negócio que é esse? O que que eu... Ai! Eu solto fogo! Ai, meu Deus Vou queimar a floresta Sai fora! Não, não, não Eu virei um vilão Eu vou ter que agora destruir o planeta Terra Não, eu acho que eu não preciso fazer isso, não Acho que eu tô exagerando um pouquinho Calma Olha, gente Eu não sei A Letícia vai ficar muito brava A Letícia Ela odeia a cobra E agora, e agora, e agora, e agora, gente Tá legal Tá, eu preciso voltar agora só pra minha casa ali, né? Tá, deixa eu só pegar aqui O meu, o meu bote aqui, né? E aliás, né? O bom Que eu, é só não ver a Letícia por um tempo Talvez passe, sei lá Um dia, dois dias, enfim Ai, ai, ai Tá doendo demais A água Me machuca Ai, ai Nossa Que isso Água Me dá dano Ai, meu Deus do céu Eu vou ter que até lá Sem tocar na água Ai, por que eu não deixei o bote ali? Ai, que coisa Meu Deus Ai, e agora o que eu vou fazer? O que mais que eu consigo fazer, na verdade? Machado flamejante? Eu crio machado de fogo! Nossa É, até que isso é maneiro Mas o problema é que o quê? A Letícia não vai achar maneiro Ela vai querer acabar comigo Ai, ai, ai Tá legal, tá legal Tá, deixa eu chegar só mais um pouquinho perto aqui do meu barco O bom Que eu não vou ver ela por Bem, vou falar pra ela Fala, ó Ai, meu Deus Tô levando dano aqui Meu Deus do céu Calma, calma, calma Corre logo, corre logo Corre logo Ai, cheguei, cheguei Caraca Até o barco Que não mora direito Eu tava levando dano Nossa, eu não acredito Eu não acredito Eu não acredito Eu tô muito rascado Eu tô muito rascado Vamos entrar Vamos Pegar aqui Vamos ver Tá legal Deixa eu Ai, batatinho Cara, eu tenho que explicar uma coisa, amigão Eu virei uma cobra de fogo Cara, eu não sei nem o que fazer Me ajuda, cara O bom Que eu não vou ver a Letícia Por um bom tempo Então tá tudo certo Mas Ela ia ficar muito triste Se eu soubesse que eu virei uma cobra de fogo E agora O que que eu faço? Hum, eu não sei Eu não faço a mínima ideia, batatinho Tá, mas o bom Que você é de boa com esse negócio aqui, né Eu virei uma cobra Mas pra você é tranquilo, né não O que que você tá assistindo aqui, cara? Tá assistindo Ah, o programa da batatinha Que legal, cara É, depois eu Que barulho que é esse? Que negócio que é? Ai, o que é isso? Minha porta abriu sozinha Que negócio que é esse aqui, meu Deus do céu O que é isso? Acho que quem tá tentando Dentro Dentro Ah, ó Bebe um segundo só Um segundo só Dentro Espera um segundo E agora o batatinho É a Letícia O que ela tá fazendo aqui? Um segundo, minha linda Calma aí Tá bom Eu tenho que me disfarçar Eu tenho que pensar em alguma coisa O que que eu posso fazer, batatinho? Será que isso é eu me jogar daqui? Não, não tem como ir pra lá Tá Pera aí, tem um barril Ah, tá Isso vai ter que servir Deixa eu colocar aqui Isso Tá legal Consegui, batatinho Eu acho que assim Eu me disfarço um pouco, né não? Tá legal Vamos lá Vamos lá Olha Disse que uma demora É que É que a casa é muito grande, né? O que que você tá fazendo? O que? O que que foi? O que 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 você tá vestindo? Dois barris? É, não É porque É que É que É que eu Eu tô É Me adiantando pro Halloween, sabe? Eu tô me disfarçando pro Halloween Aqui, ó O que que você achou da minha fantasia? O Halloween É o homem Esse seu olho O que que tá fazendo É É É Alergia É que Parece até que ele tá pegando fogo Não É Pegando fogo Quase pegando fogo Pois é Porque eu tô com alergia Aqui, ó Aqui, ó Essas plantas aqui, ó Tá me dando alergia no olho Aqui, ó Oi, Nitro Você não tá esquecendo de nada, não? Feliz aniversário Parabéns Ei Parabéns Ei Hoje é Nossa, aniversário de namoro Eu cobrei uma batata pra você aqui agora Toma aqui pra você A gente tinha marcado o encontro, Nitro Ah Ah Nossa, vida Claro Não, não, não É isso É isso mesmo É isso mesmo aqui, entendeu? É Era isso que eu tava lembrando mesmo Pois é Vamos, então A gente marcou pra ir no É a loja de roupa, né? Isso Loja de roupa Pois é Era isso que eu E depois Isso que eu ia falar Depois vai no Lão Lão Vai jantar, né? Jantar Isso, isso Vai jantar agora? Tá bom, é A gente vai jantar Tá Não, não, não tem problema Ah, então tá bom Então Vamos lá Eita Opa 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 O que que é isso? O que foi? O que foi? O que foi? Eita, nós Eu solto fogo Tá O que aconteceu? Calma, calma Como eu quero soltar fogo? Tá doida, né? Não é isso, não É outra coisa Não, não Foi Nada, nada Você tá estranho, hein Nisso Não, não, não Meu Deus O que que é isso? Que nojento Que nojo Que nojo Que nojo Sai fora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o cobra? O que é o cobra? O que é o nojento? Meu Deus Por que ela tem que ficar aparecendo assim do nada? Nossa Que raiva Olha, da onde que você tirou essa arma que você tem aí? Como assim? Ah, pra mim é proteger de cobras Então assim Se você Se você visse uma cobra Ah, não, não, não Vi uma cobra Ih Que dóально Você ia fazer o que? Outra cobra assim, mais ou menos Ah, tá Isso Ah, tá Então, então Então tá boa Então Gente, eu lasco aqui Eu tô lascado aqui Vamos lá então, Nitro Vamos, vamos, vamos Vamos lá Meu Deus Você tá muito estranho mesmo Nitro Oi, então Então vamos, então, vamos lá Eu descobri já o que você tá escondendo O que, o que, o que foi? Eu descobri, eu tenho certeza Você ficar aí soltando fogo Do nada, queimando tudo Você tá com o barril aí No negócio Você tá com o chapéuzinho também Sabe o que eu acho que é? Eu vou explicar, não, não é isso não É, você é um mago Certeza, você se transformou num mago Você podia me falar pra mim, entendeu? Você podia falar Você é um mago Ah, isso, é isso, isso, você entendeu Eu tô fazendo mágica, eu tô fazendo mágica É isso aí, ó Nossa, eu acho tão incrível, gente, que faz mágica É, 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 é isso, isso, isso mesmo aqui Ah, então, depois eu te mostro umas mágicas aqui Agora vamos, vamos só Eu quero que você apareça com uma rosa pra mim Ah, uma rosa? Ah, vou aparecer depois com uma rosa Que eu vou trazer coelho da cartola Fazer um monte de coisa, sei o que você quiser aqui, entendeu? Nossa, que roupa bonita, as roupas daqui são bem bonitas Nossa, você acha que você ficaria bom em mim, essa daqui? Ah, vai ficar ótimo Ah, que bonitinho Você ainda tá aprendendo seus poderes, né, de mago É, o mago não tem poder, você sabe, né? Foi só... É, 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 é magia de, de, de mentirinha, entendeu? Isso aqui, isso aqui é coisa de mentirinha Entendi O que que você falou? De roupa? Olha só essa blusa aqui, vai ficar bonita em você, essa blusa Ah, é, é verdade, vai ficar bonito mesmo aqui, uma blusa bacana Essa daqui vai ficar boa Ah, cansei de roupa, vamos comer Meu Deus, o que foi isso? O quê? Nada, nada Meu Deus, o que aconteceu comigo? Ah, nada não, é magia, coisa de mágica também Vamos lá então Coisa de mágica Vamos lá comer então É, tô vendo É, coisa que a gente imagina Ah, que coisa Tá legal Bem, esse instrumento aqui é bem relaxante Ah não, eu quero sentar aqui perto daqui Ah, da aguinha Não, não, mas Essa fonte é muito legal Senta pra esse lado aqui, que eu sento pra esse Pode ser não Não, Nito, senta aí Tá legal, tá legal Coisa boa, que restaurante é ótimo aqui, né? A gente pode aqui comer bastante coisa Tem árvore aqui dentro, bem arborizada, bonita É, bonita mesmo Eu acho que eu não posso comer nada com água, pessoal Então, pelo amor de Deus Eu vou me livrar de qualquer coisa assim Ah, então O que você vai pedir só pra saber, Olê? Eu acho que eu vou pedir Um peixe Peixe Peixe, tá tudo bem aqui Um peixe E eu vou pedir uma sopa pra você Sopa, não, não, não Sopa não Sopa não, pelo amor de Deus Sopa não É, pode ser um bife, alguma coisa assim E por que eles tem uma fonte de água aqui? Eu vou pular, vou pular Olha, pode fazer isso por acaso? Será? Claro que pode Isso aqui é pro cliente Ele se entretém, entendeu? Enquanto chega a comida Eu vou lá pedir pra mandar Ah Ô moça, eu quero tal, tal Eu quero Peixe e uma sopa pro meu namorado Bife, bife, bife Agora vamos Entra aqui, Nitro Olha só É muito refrescante Ah, não Não, não Acho que Nossa, e água purinha, olha Eu vou ficar por aqui, né? Acho que eu vou ficar por aqui, né? Ah, por que você não quer? Você nunca aceita fazer nada comigo? Não Não é isso, não Ah, Nitro Ah, então Ela vai ficar muito triste Eu fiz, se eu não fizer Tá legal, tá legal Ela vai pular, então Vai pular, então Ah, porra Nossa Nossa, é refrescante Nossa, é demais Até é demais É refrescante Tá bem? Eu não tô muito bem, não Você tá bem? Olha, vamos voltar pra casa Vamos assistir alguma coisa Que é melhor Mas a gente nem comeu Como assim? Deixa quieto Ô moça, aqui, ó Eu vou entregar umas batatas pra você aqui E pra moça também aqui Tá legal Vamos lá pra Você vai deixar a batata ali, Lê? É, como assim? A gente tem Eu joguei batata ali, ó Nossa, aí é mancada, hein Ah, peguei Tá, ó É, vamos pra casa, então Na verdade Ô Lê, vamos rápido pra casa Eu tenho aqui um beco Que é mais fácil pra chegar em casa E aí a gente vai lá rapidão Tá bom, vamos lá É mais fácil do que ficar É, passando ali Do outro lado Aqui, entendeu? Ai, que esqueleto O que é isso? Meu Deus Que sinistro, né? Tá Ó, aqui não tem saída Por aqui, ó Olha só, Lê Nessa parte aqui, ó É onde? Aqui? Não, não Aqui não tem saída Aqui não tem Lê 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 Ai, meu Deus O que que é isso? Que isso? Tem uma zareja aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Que isso? Nossa, mas ainda bem que não é uma cobra Ai, o que? Não, meu Deus Ainda bem que não é uma cobra Meu Deus Lê, Lê Só que Ai, ai, ai Você tá bem, Lê? Você tá bem? Você tá bem, Lê? Ai, meu Deus Você tá bem, Lê? Ai, meu Deus Tá ficando tudo escuro Ai, meu Deus do céu Lê, como assim? Agora Ficando tudo escuro? Que mal porquê é esse, Lê? Ai, sai, sai, sai Por favor Você tá passando mal? Não, o que que é isso? Ai, não, não, não Ai, eu vou desmaiar Eu vou desmaiar Não, não, não Desmaiar? Não, 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 não Lê, você tá bem Não, Lê Meu Deus do céu Calma, calma, calma aí Ai, não, 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 não Quer saber de uma coisa? Quer saber? Que sedane? Cobra de fogo Ataque Chama total Machado de fogo Acabei com elas O que? Tem mais aqui Tá legal Chama total Vou acabar com todos vocês Toma, toma Toma aqui Isso Já era Pra vocês Acabei Com vocês Tá legal Ai, meu Deus do céu O problema É que eu queimei meu barril E agora Meu Deus do céu Tomara que a Letícia não acorde Se ela acordar Ela vai falar assim pra mim Ai, Deus Eu nunca mais quero ver a sua cara Sua cobra margente Eu não consigo Não olha Não olha aqui não Não olha pra cá não, Lê Não olha pra cá não Não olha pra cá não Não olha pra cá O que que tá acontecendo? Não olha pra cá não, Lê Não olha pra cá não Nitro Não olha pra cá não Ah, você Que 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 isso? Lê Olha É Você É uma cobra? Olha, você Você não é obrigada A ficar comigo Se você Não quiser Entendeu? Você tá maluco É muito irado Você é uma cobra É Eu virei a cobra de fogo Ela me amaldiçoou Sim, mas Tom Eu não gosto de cobra Só que pra você É uma exceção Eu te amo muito Você Ué Tudo bem Eu sou uma cobra de fogo Então, é isso? Claro É muito legal E você Ficou muito estiloso Assim É sério mesmo? Eu também tenho minha forma cobra de fogo Agora só Toma Nossa Meu Deus do céu Não, mas peraí Não vira isso não Que eu tô ficando com medo Então tá legal Voltei aqui ó Como cobra de fogo Tá Ah, então tá bom Bem, se você acha isso E agora eu sou alérgico à água Tá? Só pra avisar Então assim Não posso limpar a piscina nenhuma aqui não É Mas que bom Por isso que você tava estranho É Por isso tá um pouquinho estranho Quer saber, Lê? Bem Vamos pra casa então Já que você gostou É Olha só Tem até poderes Posso fazer um machado de fogo E soltar fogo pra cima E por que você achou Que eu não ia gostar De que você é uma cobra agora? É Porque você falou Que eu não gostava de cobra Vem Ah Entendi Que bom que a Lê gostou aqui Gente Tem um vídeo aí na tela Que é muito bacana Clica que é muito bacana E você com certeza vai gostar Tá bom?